Muito bem, voltamos no nosso intervalo comercial agora com os destaques da edição Bom Dia Digital e Impressa para você desta quinta-feira, uma edição ainda mais especial também válida pela sexta-feira. Boa tarde, Natan Bretenbach. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, Bretenbach, todo mundo quer saber qual é o seu time do coração hoje. Eu torço para o Grêmio. Bah, então você está um pouco feliz como os gremistas hoje por causa da ressaca dos colorados. Pois é, então o Inter já está aqui na capa de destaque na Copa do Brasil, o Inter luta, mas não supera o Atlético e fica então com aviso. É uma pena, né, Bretenbach, apesar de nós sermos gremistas e ainda estarmos felizes, mas é a questão, né, pena que o título não veio para o nosso estado, né. Seria legal aí que o Inter ia desempatar com o Juventude, né, ia ter uma Copa mais. Brincadeira. Bom, mas vamos seguindo. O Fernando está bravo que está louco. Vamos passando porque nós temos mais destaques. Na página 2 é o Finardi e na 3 o Geral. Isso, então, aí um grande encontro do Medianeira. Movimento, o feriadão aqui em Erechim. Estão aí as fotos até históricas, né, desse grande colégio. Desse colégio que faz parte da nossa história aqui de Erechim também, né. Olha, tem a opinião do Neivo Zago na 4 e na 5. Isso, então, aí Isabel Seaber traz aí os serviços, né, veja o que funciona ou não no feriado Farroupilha. Muito bem, olha, vamos trazer aqui também. Abre mais, Marcão, pode voltar nessa daqui, ó. Pode voltar mais aqui porque a gente vai, a pena, a gente mostrar para quem está nos acompanhando, saber o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Natan Bretenbach, transporte público coletivo. Isso, então, de acordo com o transporte da empresa Gaurama, nessa sexta-feira vai estar mantidos, então, aí os horários de domingo. Pessoal que vai no supermercado aí, qual vai ser os supermercados aí que vão abrir? Então, o Grupo Master vai abrir, então, das 8 horas até as 20 horas, lá na Avenida 7. O Master das Torres, que no caso é conhecido como Sondinha, vai também estar no mesmo horário, 8 da manhã até as 8 da noite. O Master lá da Cotrelda aí, então, das 8 horas da manhã até o meio de 30. Master em Campinas do Sul, das 8 horas até as 7 horas da noite. O Econômico, tanto o 1 como o 2, então, das 8 horas da manhã até as 8 da noite também. Aqueles Econômicos que fica lá no 1, fica perto do Ipiranga e o outro aqui perto do Bom Dia, aqui em cima na São Pedro, né? Isso. E o Econômico Center? O Econômico Center, o mesmo horário do Master, né? Isso, do Shopping, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. E o Shopping? O Shopping, isso, então, somente praça de alimentação, cinema e o Back... 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 tá, que eu acho que é o nome disso aí. Das 11 da manhã, olha só, 11 da manhã até as 10 da noite, né? Isso aí. Passarela. Supermercado Passarela, então, vai atender aí às 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. Caetá, das 8 horas até as 9 também. Rede União, 8 horas e meia. Até das 8 e meia da manhã ao meio-dia, que é o supermercado Querencia, viu? Querencia aqui, Derechim. Triângulo. Das 8 horas e meia da manhã até as 11h30. E pra quem vai viajar? Rodoviária Intermunicipal. Isso, então, para esta sexta-feira, Rodoviária Intermunicipal de Erechim, informa, então, que houve alteração em alguns dos horários dos ônibus. Então, aí, quem for viajar, daí, ficar atento. Conforme a administração, a procura por passagens está baixa. Então, aí, tem a Unisul, que vai manter, então, as linhas tradicionais, exceto o horário das 5 horas e 50 da madrugada. Manhã é madrugada. Isso mesmo. A Laux, então, que vai manter a linha de saída da Rodoviária às 7 horas da manhã, entre Dane do Sul e Ponte Preta. A Reunidas, então, mantém a linha de saída lá em São Borges, às 9 horas e 40. Também a Helios mantém as linhas com saída à meia-noite e 15 e também meia-noite e 30. E os bancos, então, conforme o Sindicato dos Bancários aqui de Erechim, nesta sexta-feira não haverá atendimento, então, aí nas agências. Muito bem, vale sempre a pena também você tirar a sua dúvida com o pessoal e só das rodoviárias também, durante o que você vai viajar, vá se informar hoje para saber as informações de amanhã. Vamos para a próxima página, porque agora a informação está completa. Na 6 tem mais opinião e na 7 de Getúlio Vargas. E se estão lá em Getúlio Vargas, a Unimédia de Erechim inaugurou a nova unidade de coleta dos exames laboratoriais. E na página 8, o destaque de hoje é qual? Pode passar, Marcão. O coluna Olhos de Águia, do Salos Locke. E ele traz uma foto, o Breitenbach, olha, começou aí as obras na loja Havan, aqui em Erechim, viu? Ontem teriam começado as obras aí. E esse é algum dos destaques da coluna dos Salos. Espaço pop, literatura e cinema e na coluna social tem mais informações para você ligado. Caderno Arquitetura e Construção, o Breitenbach está sempre ligado, que é um cara da moda, estiloso, né, meu querido Marcão? Que destaque que tem hoje? Isso, então, nova estação, a Primavera vem aí com novas dicas para a decoração das casas. E na educação? Então, começa em dezembro a tecnologia e gratuidade, então, no caso, de forma gratuita, a MEC lança carteirinha estudantil digital. Então, a Amanda Mendes aí traz todos os destaques. Muito legal essa informação. Mais informações do Acampamento Farroupilha. Isso, cultura que encanta, gera valores e perpetua a tradição. Então, todos os detalhes aí, né, do patrono também, a lição de vida que ele tem, que leva até as crianças neste evento. Muito bem. Na página 16, retos classificados do Bom Dia, as variedades e os destaques da região. Isso, então, uma capacitação aconteceu lá em Marcelino Ramos, integrantes da agroindústria que receberam, então, a qualificação. E também, Carlos Gomes, o selo de regularidade e responsabilidade em Jacutinha, desfile à abertura da Semana Farroupilha, que reuniu um grande público também. E, entre os outros destaques, em Paulo Bento, a chegada da chama crioula, dá início à Semana Farroupilha. Muito bem. Na página 22, nós temos informações da segurança pública. Isso, então, o seminário que aconteceu ontem pela parte da manhã, debateu, então, as causas, consequências e prevenção de acidentes, agora na 21ª Semana Nacional do Trânsito. O esporte é daqui a pouquinho, mas tem mais informações dos nossos sites. Quais são, Natan? Isso, então, o site da TV, www.tvbondia.com. E lá no site do Jornal, também, você pode conferir no www.jornalbondia.com.br. Muito bem. Muito obrigado, Natan. Bom feriado para você, meu amigo, e até a próxima segunda-feira. Para todos nós. Até mais. Gente, agora está chegando o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui.